Então cara, a gente já vai traçar essa linha de ação e começar o esboço da árvore de natal que a gente vai desenhar Na verdade a gente vai fazer um personagem com o shape da árvore de natal E a gente vai definir um pouco mais dessa vez o esboço Eu resolvi colocar bem marcante ali qual parte vai aparecer ali em terceira dimensão Como vai ser o traço quando a gente for passar para o definitivo Eu dividi e resolvi detalhar mais o esboço para quando a gente for colocar o definitivo dessa vez E cara, eu resolvi fazer em ordem crescente de cima para baixo Então o shape menor está em cima, o shape maior está embaixo Mas você pode diversificar, você pode colocar no meio o shape maior E eu acho que a graça desse estilo de desenho é que você pode ao máximo forçar da maneira que você quiser E o personagem vai ter diferentes estilos ainda assim sendo o mesmo personagem Ainda é um personagem de árvore de natal, mas você pode colocar a forma física diferente Eu resolvi transformar essa parte de cima dele numa toquinha Ele vai acabar usando a toca e a estrela é como se fosse aquela parte de trás das tocas que a gente usa E a gente já vai definindo ainda o nosso traço definitivo e como vão ser os olhos da árvore É claro que quando você estiver desenhando você vai definir se a árvore vai estar de bom humor, de mau humor A gente tem um tutorial aqui só para expressão facial se você quiser dar uma olhada E tem dificuldade de fazer expressão E vocês vão perceber que eu errei várias vezes Mas isso faz parte quando a gente está desenhando Vocês podem perceber que a gente apaga, faz diferente Se quiser fazer uma expressão diferente tudo bem também E a gente vai construindo, o esboço serve justamente para isso Para a gente olhar, comparar com o definitivo que a gente está fazendo Ou então os olhos não ficam alinhados como a gente gostaria E vai consertando as coisas Isso é um pouco para quebrar essa tradição Eu não sei bem o que é Se é um costume que a gente tem de achar que o desenho tem que ser simples e perfeito E que a gente vai fazer um traço e vai ficar daquele jeito Não, não é A gente às vezes precisa apagar, fazer de novo e refazer E tudo bem E para o nariz do nosso personagem eu resolvi colocar aquele canudo Que eu acho que está mais associado ao Natal e a decoração Também ao boneco de neve A gente também tem um tutorial de boneco de neve aqui Mas a parte de baixo eu acho que é o diferencial da árvore também Porque ela teria só um tronco, né Eu resolvi transformar esse tronco em dois pezinhos para a nossa árvore E é como se a parte principal da nossa árvore de Natal já estivesse pronta A gente só vai ajustando essas partes que vão dar esse efeito de profundidade Consertando alguns traços que ficaram sobrando Que ficaram irregulares Mas a base dela já está pronta praticamente A gente vai partir para a pintura E para mais alguns detalhes Posteriormente Eu pensei em fazer um cachecol nela, né Mas eu achei que não ia combinar muito Eu resolvi deixar ela mais simples mesmo Aí vocês vão perceber que eu realmente tentei colocar um cachecol daqueles Eu não sei bem o que é Mas eu vou chamar de cachecol de árvore de Natal Que geralmente põe na decoração Mas não foi uma boa ideia Claro que você pode personalizar aí do jeito que você quiser Se você acha que fica melhor, tranquilo E a gente já vai começar a nossa pintura agora Eu resolvi colocar padrão mesmo, cara A árvore verde Alguns detalhes nas cores de Natal Ou vermelho, né E, cara É aí que entra aquela questão de criatividade Se você quiser colocar uma árvore personalizada Uma árvore amarela Ou então você pode até mesmo parar para pensar E fazer alguns detalhes em neve Ou até mesmo fazer a árvore branca E você põe um fundo de outra cor Eu sempre gosto de reforçar também Que esse tutorial não é só para quem faz arte digital É também para quem faz desenho a lápis A diferença é que, claro A gente não tem a facilidade A lápis e tudo mais Eu faço esse desenho a lápis antes Para eu saber qual vai ser a experiência de quem está fazendo a lápis E na hora da pintura A mesma regra que eu vou colocar aqui na luz e sombra Também vale para quem está fazendo a lápis Então você pode sim colocar aqueles detalhes de neve Em algumas partes da árvore Para dar aquela impressão, né Colocar alguns presentes Essas bolinhas de Natal eu coloquei na touca dele Mas você pode colocar na própria árvore, né Eu coloquei como se fosse um modelo da touca Mas você pode colocar na própria árvore mesmo Ou você pode colocar aquele cachecol Que acabou não dando muito certo para mim colocar E ir formulando sua árvore de acordo com o que você quer Até mesmo a estrela Eu resolvi não diversificar muito Coloquei na cor amarela mesmo E é assim que a gente vai construindo o nosso desenho, né Você pode trazer um pouco dessas cores de Natal Ou, cara, eu tive uma ideia aqui Vai que você quer fazer alguma coisa mais dark, né Mais de terror relacionado com o Natal Então você faz a árvore numa tonalidade mais creepy Se você quiser Não sei, os detalhes ao invés de neve Você colocar vermelho E por aí vai, sabe A quantidade de possibilidade que você tem Na criação de personagem é infinita Então esses são os momentos Que a gente vai apagando um pouco As partes de detalhe E agora a gente vai começar a fazer A parte da sombra Lembrando que se você estiver fazendo a lápis Essa parte de sombra vai ficar igual Claro, se você posicionou a luz No mesmo lugar que eu posicionei Eu posicionei a luz no lado esquerdo E aí vai projetar a sombra do lado direito Isso aí vai muito de acordo A forma que você quer fazer no seu desenho Você pode projetar a luz do lado esquerdo Se você quiser Pode projetar a luz de cima pra baixo Ou de baixo pra cima Aí vai depender de você E, cara, tu pode perceber que não tem jeito A sombra e a luz fazem uma diferença muito grande no desenho Eu sei que tem gente que gosta de deixar só essa parte básica da cor e tudo mais Mas, cara, às vezes vale a pena você tentar fazer algo diferente Obviamente, algumas vezes você vai olhar pro desenho Que você colocou luz e sombra E vai achar que ficou melhor antes Que você estragou Mas, essas coisas fazem parte da nossa trajetória no desenho Então, vale a pena você ir tentando Você ir construindo coisas novas E a luz e sombra, ela traz, com certeza Uma carga de mais vida ao seu desenho Você pode perceber que, até mesmo nos desenhos mais simples Que a gente assiste Por mais sutil que seja Ainda tem aquele efeito ali de luz e sombra Entendeu? Então, acaba fazendo muita diferença Aliás, principalmente se você é uma pessoa que também gosta de desenhar cenários E, assim, se você quiser voltar, olhar E comparar o de antes do efeito de luz e sombra E o de agora, quando tiver concluído Você vai ver que a diferença é brutal É muito grande É bom detalhar o máximo que você puder Se você gosta de usar um brush Melhor ainda Se você estiver usando um programa que tenha essa opção E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar Uma árvore de Natal E tá aí o resultado